O Saigon parece um tanque já chegou arregaçando Sou na sua, invade peso, deixa os filãs tá chorando Xaraguei, passou, foi mal, de tanto soco na cara Buraco, saiu voado, se encara, nós mete o bala Essa janela é o terror, só tem moleque perverso Entorta o corredor, se toca a do inferno DJ, faz o inferno tremer Já trocou a do inferno, a do fi que é dos filantra A Messejana invade pra mostrar quem é que manda Do lado a quem manda, é Messejana, é Messejana Do lado bê se arrega, o cê apanha, o cê apanha Não adianta querer me enfrentar Eu sou da Messejana, a maior do lado a Não adianta querer me enfrentar Eu sou da Messejana, a maior do lado a O Saigon parece um tanque já chegou arregaçando Vou na sua, invade o peso, deixa os filantra chorando Xaraguei, passou, foi mal, de tanto soco na cara Buraco, saiu voado, se encara, nós mete o bala Essa janela é o terror, só tem moleque perverso Entorta o corredor, se toca a do inferno Já tocou a do inferno, a do fi que é dos filantra A Messejana invade pra mostrar quem é que manda Do lado a quem manda, é Messejana, é Messejana Do lado bê se arrega, o cê apanha, o cê apanha A Burru é a Tufi Zona Sul Só tem menino mau, quebrador de urubu A Burru é a Tufi Zona Sul Só tem menino mau, quebrador de urubu A Burru é a Tufi Zona Sul Só tem menino mau, quebrador de urubu Tchau, tchau.